o meu negócio é a violência e esse negócio tá bombando para fazer que é fácil galera posso vai fazer coach para geral mano prefiro não fazer para deão ou não tá ligado não garanto que vai ser um bom ponte é verdade que você gosta de liberar o rosto regularmente mexe a sobrancelha para confirmar o colher para o fudido no salve do que sequer uma leitada piscar sobrancelha de levinho rapaziada parou com essa porra aí vou me deixar uma situação difícil tem que me concentrar para não mexer a sobrancelha porra eu achei bem chatinha mano não vou puxar a sobrancelha galera ela tá muito boa para mim tá voltando o Arthur lanche está fudido inclusive essa match aqui vou ruxar bota de partos de Mercúrio vai ser muito bom mano ela tem Catarina bem que parece que a Catarina vai fazer a D né mas fudas o dano dela é mágico de qualquer forma é categorizado como mágico eu vou fazer partos de Mercúrio vou tancar a N o último moleque pior que essa play de Indagia level 1 tem uma ideia muito boa mano faltam players agressivos como eu eu tenho a raiva dentro de mim isso me faz ter um bom player e eu acho que já vai vir aqui uma nota voz do qual é a melhor do ir dos sete o mano bem relativo isso cara rei é bom mas acho que rei esse jogo não é muito bom não cara eu prefiro poder quebra-parte a impressão da BTP mano a impressão minha ou meu ataque deu dano no mínimo comigo blindado parece que eu nunca vou conseguir crachar essa wave mano papo reto aiel vamos melhor esse coache porra 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 todo mundo que faz o coache pede porra 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 é que vocês vocês não estão acostumados a receber informações desafiantes e acho que eu boto muita pressão em vocês também cara mas ela tem que jogar lol cara jogar lol não tinha ele gerar pressão mano caralho moleque ele é muito rápido que porra é essa o ator lancha é chato hein com essa porra cara que doideira mano eu cheguei o brazo tem que ir de vermelha trolei caralho é a porra do arthur lanches filho para bom a agilidade não espécie não basta não acho que não vale a pena cara eu perco muito dano mano o máximo que eu poderia ter ido era de gulsh tá ligado boa 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 cara cara esse snack não dá mole de jeito nenhum cara vou roubar o hack dele nosso ator lanches viajou agora acho que ele morre para mim mano ou não onde é que ele tem um hack mano mano ele tá nessa muita olhosa mano cara eu consigo ver o aéreo o cara não é que ele tá velho dá uma piscadinha na sombra cara eu vi mano como cara ele é muito rápido velho cara não tem capimento algum velho o cara eu vou ter para mim tipo fight time cara ele sobe aqui não vai mudar nada tá ligado fight time a boca e não vai mudar nada se você quer levar boa a boca você quer levar o que é isso do caralho usar top das antigas sem das antigas a época que você era solteiro e liberava o roxo para geral nossa mano de cara meteram um esse louco filha Boa aí mesmo, mano de trouxa Boa aí mesmo, fi Moleque, pra correr, sabe o que eu tenho que fazer, mano? Pra continuar na academia? Eu tenho que tentar meter o shape do set, irmão Porra, muito mídia, né? Quanto tempo precisar de ficar meter o shape do set, mano? Caralho, minha inspiração, supa, velho O shape do Gragas, porra, cara Pra pegar o shape do Gragas é só tomar Cerveja pra caralho, tá ligado? É só ficar tomando cerveja todo dia, o dia inteiro Por anos, aí pega o barrigão de chup Ó, eu sou a porra do Atrox Ó, tá inspirando em mim, cara Olha, Fusca, ligado Bé, 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 B foi pelo conteúdo. Cara, eu queria destacar dando pro W, mano. Ah, guys, não, sério, não, menti que eu tentei, cara. Tem que parar, tem que focar no top 1, mano. Posso brincar não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Foi um conteúdo idiota, forçado, desnecessário. Vamos focar, mano. Quero pegar o top 1 na humilde aqui. O que é que eles vão, guys? Essa build aqui, ela é muito boa se você tiver contra campeões AP, tá ligado? Essa build aqui é perfeita. Tipo assim, se eu tivesse feito Rei esse jogo, não ia fazer nada. Rei só vale a pena quando tem muito campeão melee. Tem uma Katarina, mas foda-se, tá ligado? A Katarina, ela pula igual uma perereca, não tem como pegar ela, tá ligado? E o Jarvan também é um campeão melee que nunca vai, tipo, me deixar meter a porrada nele, entendeu? Só vale a pena fazer build de Rei se você tiver contra, tipo, campeões que ficam muito tempo parado ali, tá ligado? Eu não moro, entendeu? Aí já tem, mano, nesse caso aqui, fazer quebra-passa de titânica é perfeito, mano. Tipo, eu tenho toda a utilidade do quebra-passas para, tipo, prender os caras, tá ligado? Porque só tem Headline, então eu tenho que chegar perto do quebra-passas e foda-e eles, tá ligado? Nossa, palmei R, mano. Mano, ele é um Nuri, garante, né? Eu falo que eu vou parar o cara porque eu vou parar, porque eu sou um top-leiner bom, de exemplo. Não vai entrar não, irmão, não vai entrar não. Confia no Pyke, o Pyke sabe o que faz. Tá, mano, a Team Fight agora, cara, eu amo pegar set contra Jarvan, eu acho muito bom, tá ligado? Porque, mano, o Jarvan entra, você insta e clica R, e ele não consegue fazer nada ali, porque o bom idiota ali, você joga ele de volta no time dele, tá ligado? Curta entrega, acabei de dar subprime, se puder colocar essa música da época de vovô, ficarei agradecido. Víde-me. Já parou pra pensar que nesse exato momento existe alguém em algum lugar do mundo cujo nico desejo é degustar o terroxo. É bem bizarro, cara. O porra! Ah, eu que me foda então, né? Que maneiro, mano. Ah, mano, também não tem tão. Bairro ministro! O seu roxo é meu. Carnaval chegando, então, aqui vai a receita. Não vai dar nada. Porra, cara, a Team Fight God é um joguinho bom, mano. Daqui a pouco a gente chega nos mil pontos. Como eu faço pra ter um top laner igual a mim? É o pior que eu testei minha live o dia inteiro, todos os dias, porque eu estou online o dia inteiro, todos os dias, aqui, ensinando do bom e do melhor pra vocês donarem top laners excepcionais. TREP WITH ME 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 TREP WITH ME